O que são hormônios e qual é a sua função? Gente, hormônios são mensageiros dentro do corpo. São substâncias químicas e mandam mensagens do cérebro para o corpo, do corpo de volta para o cérebro, para ele processar em situações mais peculiais, mais específicas, tá? E também do cérebro para glândulas, glândulas para outras glândulas, para neurônios e para músculos. Em geral, e órgãos, tá bom? Então, quando o cérebro quer mandar alguma mensagem dentro dele, ele usa hormônios, principalmente os chamados neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, gaba, acetilcolina, serotonina, tá bom? E quando é para fora, geralmente os hormônios são hormônios de crescimento, hormônios tireoideanos, cortisol, aldosterona, progesterona, pregnenolona, béia, estradiol, testosterona, hormônio do crescimento, tireoideanos e por aí vai. Tá bom? Então, as ordens no nosso corpo, elas vão por via elétrica, através dos nervos, em parte via elétrica e hormonal, em parte por substâncias químicas, os hormônios, tá? Os hormônios, quando eles são produzidos pelas glândulas, quem produz hormônios são basicamente neurônios e glândulas, eles vão nos órgãos-alvo ou tecidos-alvo ou nas células e fazem com que essas células, tecidos e órgãos executem funções, tá bom?